Fala, galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de VIEW. Hoje a gente vai falar sobre diretivas, tá? Um assunto muito importante também. Eu sou o Matheus, esse aqui é o canal Hora de Codar, e a gente tá aí num curso de VIEW que vai ter mais de 30 aulas tranquilamente com o projeto final, com o back-end e tudo mais, tá? Então, se tu gostou disso, se inscreve, deixa o like também, que é muito importante, e ativa a sineta pra receber as notificações dos próximos vídeos desse curso. E também de cursos futuros, beleza? E ainda aqui na descrição tu encontra vários links importantes, como os nossos cursos lá na Udemy, naquele precinho, e também o blog e as redes sociais, beleza? Então, deu de falar, bora aí falar das diretivas. Então, o que são diretivas? Primeiro eu coloco que a gente vai ter muitas diretivas no VIEW, tá? E a ideia dessa aula aqui é a gente aprender a utilizar, tá? A gente vai ver o VIF ali, mas ao longo do projeto que vai ter lá no final do curso, a gente vai explorar outras delas pra gente explorar mais esse conceito e aí aprender, ou masterizar, digamos assim, as diretivas, tá? Então, o que acontece nas diretivas? A gente tem o VIF, por exemplo. Então, a gente já conhece esse cara aqui, o IF, lá da lógica de programação ou de outras linguagens que ele remete a estruturas condicionais. IF, ELSE, ELSEIF, e outras que podem existir como SWITCHCASE. Então, a gente entende, né, mesmo não sabendo nada de VIEW, que vai acontecer alguma coisa se alguma condição for TRUE, ou vai acontecer outra, no caso do ELSE, se essa condição for FALSA, tá? Então, o que eu boto aqui? A gente pode mudar a exibição de uma parte do layout baseada em uma condição. Então, quando a gente tá falando do front-end, né, a gente tá lidando mais com essas situações. A gente vai, por exemplo, exibir, ah, tais links na barra de navegação se o usuário tiver logado. Se não tiver, eu vou remover esses links. Por exemplo, eu não quero mostrar a dashboard do meu sistema se o usuário não tiver autenticado. Então, eu posso fazer isso com as diretivas, né, VIEW, por exemplo, e o VIEW, pra poder fazer o contrário, né? Fazer, por exemplo, a exibição da barra de navegação do usuário que não está logado no sistema ainda, tá? Eu boto que as diretivas são essenciais pra uma aplicação dinâmica, porque daí a gente consegue tá moldando realmente o que aparece e o que não aparece no layout, né? Esse é um dos exemplos. A gente tem diretivas, por exemplo, o VFOR, pra fazer um loop em uma lista, ou o array que vem do nosso back-end e exibir diversos dados em sequência, e por aí vai, né? Tem diversas diretivas, como eu falei antes. E eu boto que a gente pode alterar a lógica pelos valores inseridos em data. Então, o que a gente aprendeu lá no começo do curso, em data, né, dados de componentes, a gente vai utilizar aqui agora pra determinar o que aparece ou não ou como aparece o layout, beleza? Então, agora chega de conversa, bora pra prática. Então, galera, eu vou continuar esse nosso projetinho aqui do clique, que a gente criou lá, algumas aulas atrás, né? Vou fechar tudo aqui. A gente vai utilizar só o info. Esse componente aqui vai ser o responsável pra gente aprender diretivas, né, nessa aula aqui. Então, o que vai acontecer? A primeira coisa que eu falei pra vocês é que eu preciso, não necessariamente, mas geralmente é assim, então eu já vou ensinar por esse caminho, a gente precisa ter algo nos dados, tá? Pra poder, em data, né? Pra poder manusear as diretivas como a gente precisa. Então, eu vou criar aqui o nosso espaço de data, ou data, como se preferiria, né? E aqui eu tenho que dar um return também, que é o que vai estar sendo aí retornado pro componente que eu vou utilizar. Então, aqui eu vou criar uma propriedade chamada está trabalhando, com true. Então, esse cara aqui, ele vai dizer, né, no nosso sistema aqui, hipoteticamente, que se o usuário está em uma vaga de emprego atualmente, ou se ele está procurando emprego, né? Não está trabalhando. Então, o que eu posso fazer mediante isso? Eu vou utilizar uma diretiva pra exibir algo diferente no perfil dele, caso ele esteja trabalhando ou não. Então, aqui, ó, o que eu vou colocar? Vou botar um v traço if. Então, as diretivas do view começam com v, tá? A letrinha v traço, quer dizer que a gente está utilizando algo específico do view, tá? E aqui, a gente vai colocar, entre aspas, o que a gente quer executar, né? Qual a condição que a gente está verificando. Então, como é um booleano, eu posso trabalhar só com o dado está trabalhando. Porque daí, se for true, se ele estiver trabalhando, ok? Ele vai exibir. Se não, não. Então, bora ver se ele continua exibindo esse estou trabalhando no momento lá na nossa view. Ó, então eu abri o projeto aqui, recarreguei rapidamente, e a gente vê que ele exibe, de fato, o nosso está trabalhando. Então tá, nada mudou. Mas a gente não tem ideia se essa condicional funciona ou não, né? Se as diretivas estão funcionando. Então, bora alterar algo para ver na prática. O que eu posso fazer aqui? Posso botar um false aqui, galera. Quando eu coloco o false, o parágrafo ali some, porque o usuário não está mais trabalhando. Então, ele não pode mais botar no perfil, digamos assim, eu estou trabalhando no momento. Então, a gente vai lá e remove para ele já automaticamente. Beleza? Então, a gente atestou agora que as diretivas realmente funcionam. Aquele parágrafo ali de cima, estou trabalhando no momento, ele está sendo exibido de forma condicional. Apenas se o que eu coloquei aqui for resultar em true. Ok. Então, vamos ver outra diretiva para a gente poder complementar o if. A gente pode ter também o else, galera. Então, o else é o seguinte. A gente colocou um if, tá? A gente pode colocar um else. O else nunca vai existir sozinho. E outra coisa, ele precisa também estar embaixo do if, tá? Então, isso aqui, ó, não funciona, galera. Olha, veja que ele dá um erro de sintaxe. Porque ele não está achando o if do meu sistema. Então, a gente tem que sempre trabalhar com os dois juntos, tá? Um em cima do outro, um embaixo do outro, como eu preferi chamar, né? Aqui, a ordem importa e ele vai estar conectado com esse if, né? Caso ele esteja embaixo dele. Beleza? Então, tá. Aqui eu criei meu else, né? Mais uma diretiva do view. E eu vou exibir algo se o usuário não estiver trabalhando. Porque o de cima, ele só vai ser exibido quando for true, ok? Então, eu vou botar aqui. Estou em busca de novas oportunidades. É o que exibe no meu sistema quando o usuário está buscando algum emprego. Ou seja, quando ele não está trabalhando. Então, se a gente vai lá na nossa view, a gente já vê que o parágrafo não está sendo exibido. Então, a gente tem que só um parágrafo é exibido, pois ele entende que isso aqui só vai acontecer, aliás, isso aqui só vai acontecer caso isso aqui não for verdade. Então, eles já estão conectados. Ele está omitindo esse cara porque esse aqui já está funcionando. Show! Como é que eu vou, então, exibir o nosso else? Posso colocar false aqui. Quando eu coloco false, ele automaticamente vai esconder o if, como a gente viu, né? E ainda vai mostrar, né? Vai exibir o else aqui para o usuário que está acessando o sistema. Vocês vejam aqui. Estou em busca de novas oportunidades, tá? Então, galera, a gente tem aqui o if e o else são duas diretivas. A gente vai colocar a condição entre aspas aqui que vai ser executada em JavaScript puro. Por exemplo, aqui, ó, vou criar um novo parágrafo testando e eu vou colocar assim, ó, vif 1 não é maior que 2, tá? Então, aqui, o que acontece? O 1 não é maior que 2. A gente sabe disso, né? Mas, se eu tivesse 4 é maior que 2, a gente tem aí o testando sendo exibido, ok? Então, tudo que está dentro dessas aspas aqui é JavaScript. Então, a gente pode executar o que a gente já aprendeu lá em JavaScript fundamental, básico, avançado, tudo aqui dentro para poder criar uma condição que imprima algo no if, ok? Então, a gente só utilizou uma variável, digamos assim, uma propriedade do data porque, geralmente, a gente não trabalha com esses dados fixos, né? A gente quer algo dinâmico. Então, esse está trabalhando a vim provavelmente do meu banco de dados, né? E vai retornar e vai emitir aqui para a view o seu dado que está cadastrado lá, ok? Então, só para vocês entenderem a questão ali do do que está dentro das aspas, né? Que parece uma string, né? Mas o view interpreta como JavaScript, ok? Então, vamos concluir a aula com mais uma diretiva aí. Agora, eu quero mostrar para vocês a vShow, tá? A vShow é uma espécie de if, beleza? Só que ela é única, né? Ela mostra ou não mostra. Então, o que eu vou botar aqui, ó? Eu vou botar um mostrar e-mail como true. Então, o usuário lá, quando ele cadastra no nosso sistema, ele vai poder marcar um checkbox lá e ele diz se ele quer mostrar o e-mail ou não dele, ok? E aí, porque é uma informação sensível e tal, então, a gente quer a permissão dele para exibir. Aí, aqui, embaixo da lista de linguagens, a gente vai ter um texto, né? Mande uma mensagem para... Eu posso ter esse e-mail bindado, né? Em data. Eu posso botar aqui também, ó. E-mail. Está aqui, mateus.com. Então, a gente tem ele sendo exibido e agora eu quero inserir ele, só que mediante uma condicional. Então, quando a gente não vai usar o else, a gente pode utilizar o vShow, que ele simplifica um pouco as coisas para quem está lendo a aplicação, né? Porque ele vai ver, ah, vShow mostra se está verdadeiro e não mostra se está falso. É simples assim. Então, como é que a gente escreve vShow? Ele bota v traço show e aqui dentro a gente insere a nossa condicional que vai virar um true ou false. Então, eu vou condicionar a o mostrar e-mail, a minha propriedade mostrar e-mail de data. Então, aqui a gente vai ter que ela é verdadeira. Então, tecnicamente, né? Ele não vai ser substituído, pois ele está sendo exibido quanto o mostrar e-mail for true, ok? Então, como é que eu vou testar o vShow? Eu posso simplesmente mostrar e-mail para false. Aí, o usuário escolheu não mostrar mais o e-mail dele e automaticamente esse e-mail é omitido da minha view, pois ele entendeu que esse cara é falso. Então, ele não mostra mais. Só que eu não tenho um vElseShow, né? Não. Esse cara é único. Ele trabalha só com mostra ou não mostra. Ele não tem algo a mais para fazer caso essa informação for falsa como no if, tá? Então, aqui a gente utiliza mais de um ponto de vista simplista, né? Ah, vou precisar exibir se tal coisa acontecer. Se tal coisa não acontecer, eu só não vou mostrar. Então, a gente utiliza a diretiva vShow. Então, voltando aqui, se eu coloco como true, ele vai lá e exibe esse dado aqui na minha tela. Beleza, galera? Então, recapitulando, né? Diretivas geralmente começam... Aliás, começam com v, vIf, vElse, vShow. Nesse caso aqui, do if, ele vai aceitar uma condicional para a gente poder ter o resultado de true ou false e exibir algo. Mas a gente tem outras, como eu falei, tem o vFore, que vai exibir uma lista que a gente está vindo de algum array da aplicação aqui na tela, tá? A gente tem mais outras diretivas que a gente vai ver durante o curso, ok? E elas vão aí estar trabalhando para mudar como é exibido a nossa view para quem está acessando, dependendo dos dados ou de algo que a gente execute aqui em JavaScript, nessas aspas aqui, ok? Então, galera, não esquece aí de se inscrever no canal, super importante para mim. Deixe esse like no vídeo aqui, que vai ajudar o YouTube a compartilhar com mais pessoas. Toca a sineta aí do YouTube para poder receber as notificações do canal, os próximos vídeos do curso e também os próximos cursos que a gente for lançando aqui. E não esquece de olhar a playlist que está bem completa aqui de views, se você não está acompanhando ainda. Dá uma olhada na descrição também, você vai encontrar vários links importantes como os nossos cursos lá na Udemy, redes sociais e também blog. Tudo para você aprender mais ainda sobre desenvolvimento web. Tá bom? Vou ficando por aqui então e te vejo no próximo vídeo. Valeu!